Neste momento fará uso da palavra o governador do estado Tarso Genro. Senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, presidente Bruno Zaffari, excelentíssima representante da Assembleia Legislativa do Estado, deputada Elisabeth Felice, digno desembargador Francisco Meix, que representa o nosso Tribunal de Justiça do Estado, doutor Procurador-Geral de Justiça do Estado, doutor Eduardo de Lima Veiga, senhor subdefensor público-geral do Estado, doutor Felipe Kirchner, meu caro prefeito de Porto Alegre, prezado amigo José Fortunati, digno representante da presidência da Câmara, vereador Walter Nagelstein, magnífico reitor da PUC, que nos acolhe, doutor Joaquim Clotê, nobre deputado estadual Mano Changes, que nos prestigia, doutor Marcelo Bertolucci, presidente da UAB, doutor Ricardo Rossovski, digno presidente da Federação, doutor Heitor Miller, digno presidente da FIERGS, nosso vice-presidente do Sistema Fé Comércio, Arno Gleisner, senhor presidente da CACB, doutor José Paulo Cairoli, também prestigia esse ato, senhor presidente do Conselho de Administração da Gerdau, doutor Jorge Gerdau e o Rampiter, em nome do doutor Jorge, quero saudar todas as lideranças empresariais aqui presentes. Nosso respeito e a nossa saudação aos homenageados, que aqui usaram a palavra, homenageado do doutor Gustavo Franco, com o Prêmio Libertas, homenageado com o Prêmio Liberdade de Imprensa, jornalista Júlio Saguier. Senhor representante da DVB do Brasil, a DVB-RS, doutor Michel Gralha, senhor gerente de Planejamento e Comunicação da Sousa Cruz, Fernando Bonfiglio, senhor diretor do Grupo Ipiranga, Wagner Calvete, senhor presidente do Grupo RBS, doutor Nelson Sirotsky. Em seu nome, saúdo todos os patrocinadores e organizadores deste evento de magna importância para o debate de ideias que transitará hoje e amanhã aqui nesta sala. Este evento, ele ocorre num momento extraordinariamente importante, dentro de um período histórico difícil, que atravessa a América Latina, que atravessa a Europa, que atravessa toda a humanidade. é um momento em que os grandes remédios experimentados pela modernidade apresentaram as suas fragilidades, seja nas saídas autoritárias de distintas cores, seja nas propostas tradicionais que envolveram os grandes surtos desenvolvimentistas que ocorreram nos principais países europeus depois da Segunda Guerra Mundial. Um debate fundado na honestidade, um debate fundado na razão, sejam quais forem as ideias que forem colocadas, desde que sejam fundamentadas com racionalidade, desde que sejam fundadas no humanismo em uma visão de futuro acolhedor para todos os homens e mulheres, é um evento importante. É um evento importante, é um evento saudável e é um evento democrático. E eu venho aqui trazer a saudação do governo do Estado para mais este Fórum da Liberdade. Muitas polêmicas já ocorreram em torno não somente deste Fórum, mas de outros fóruns também que discutem eventualmente os mesmos temas com outras visões de mundo, com outras fundamentações e com outros personagens. Mas nós somos do entendimento que fóruns dessa natureza, fóruns que tragam pessoas qualificadas, pessoas experientes, pessoas que defendam as suas posições a partir da racionalidade democrática que foi exposta aqui pelos que me precederam, é um fórum que contribui, sem a menor sombra de dúvida, para a solidez da democracia, para o reforço do Estado democrático ter direito e para a busca de soluções, ao mesmo tempo progressistas, humanistas, humanistas, produtivas e modernas. Trago, portanto, aqui a minha saudação, homenageio os premiados aqui neste evento e quero dizer que nós estaremos certamente não somente acompanhando, mas lendo também as conclusões deste Fórum. deste Fórum. Porque é desta dialética subordinada a uma racionalidade que visa o desenvolvimento, a criatividade, a produtividade e o humanismo, é que nós haveremos de encontrar os melhores caminhos. Os melhores caminhos não estão, certamente, na reta razão, mas estão na fundamentação da reta razão e na conflitividade que a reta razão se articula com outros argumentos, com outras retas razões, com outras fundamentações. E eu tenho certeza que este é o espírito deste Fórum da Liberdade. E para lembrar também o grande poeta Fernando Pessoa, eu encerro a minha fala homenageando este Fórum e dizendo que, sim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Muito obrigado. 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 Obrigado.